Estava dando graças a Deus que ela tinha engravidado. Eu cheguei para viajar, quando já soube viajar. Eu cheguei no ônus, eu descobri que a Paulinha estava internada. Eu não tinha entendido nada disso aí. A saudade é grande, sabe que a saudade aperta um pouco no coração. A gente tem muita coisa bacana aí para levar para o público ainda. No podcast a gente achava que ela estava grávida. O sintoma era de gravidez, pelo que a gente viu. Eu, de graça a Deus, o sonho dela era ser mãe. Nós estávamos em São Paulo e ela estava passando mal. Um dia antes a gente saiu, fomos jantar juntos e voltamos. No outro dia ela estava, porque a gente ia para o podcast, ela estava vomitando, sentindo com náuseas, com vômito. Então a gente já imaginou que ela já tinha feito o tratamento para engravidar. Então o que aconteceu foi que eu, o pressentimento realmente que estava dando, graças a Deus que ela tinha engravidado. Ela estava com náuseas, com vômito, eu acho que ele já foi desidratando ela, o vômito. E todo instante ela ia no banheiro para contar o que ela comia, qualquer coisinha que ela gostasse, cheiro. O cheiro da comida ela não estava sentindo, não estava sentindo bem com o cheiro da comida, ia lá, então está grávida. Mas aí foi como minha esposa disse para ela lá, disse, olha, você faz o teste aqui, se não for grávida, você aproveita e vai no método aqui. Ela disse, não, deixa para ir em Aracaju, vou. Então ela não foi para o evento com a gente, ficou, no outro dia ela viajou. Ela veio embora para Aracaju. Aí foi quando a gente, a notícia eu cheguei para viajar, quando a gente começou a viajar, eu cheguei no ônus e eu descobri que a Paulinha estava internada. Eu não tinha entendido nada disso aí. Aquele momento ali era um momento que a gente estava pela convicção do que a gente esperava. A gente tem, eu digo assim, não só pela minha fé, mas pela convicção das pessoas também que acreditavam que a Lenininha saiu dali. Né, boa, tranquila, sem sequela. Porque eu acho que foi um negócio tão rápido que nem a gente mesmo entende isso aí. Entendeu? Então aquilo ali foi muito bom, o sonho está ali também dando força para a gente, dando as mãos. E todo mundo vindo de uma só fé ali, a gente dá a convicção de que ela ia sair dali. Mas os planos de Deus, nossos planos são os planos de Deus. Então é difícil porque Paulinha, para a gente, ela não morreu. Ela vai continuar sempre vivos nos nossos corações, a nossa memória, o coração do público, na memória do público, dos fãs dela também, né? E dos nossos fãs também, né? Que sempre gostaram dela. E a gente não pensa em convidar ninguém para vir cantar aqui, que eu acho que não precisa. Certo? Não é interessante mais. Foram mais de 20, eu conheço a Paulinha há quase 28 anos. A gente começou em Vazinho, a gente começou a fazer Vazinho, ela ia para lá, a gente dava canja, ela cantava comigo, algumas coisas. E depois nós vamos cantar juntos com uma banda aqui, de forró. Eu não sabia, eu não queria cantar forró na época. Como era esse forró que eu canto hoje? E aí o cara deu uma ideia, a gente fez, ele montou a banda, nós fizemos alguns shows, foi quando nós fomos convidados para entrar na banda Calcinha Preta. Aí eu fui primeiro, isso foi na época de 98, 98 para 99, por aí. Então eu entrei primeiro, depois de meses, aí Paulinha veio e entrou na banda também. Então continuamos juntos. Paulinha, Paulinha, ela tem uma história com a gente, né? Mais de 26 anos, né? Então ficou marcado, né? A música em si também foi uma música preparada para ela. Em homenagem a ela, realmente ela viva. E agora estamos fazendo ela agora, depois que ela foi embora, né? Então vai ficar sempre guardada, ela vai estar sempre viva nos nossos corações. Essa música foi na época que Paulinha casou, né? A gente fez uma música assim, para uma pessoa que ia casar, né? Foi feita para uma pessoa que ia casar, é uma versão da música da Maraia, né? Que é aquela Kelly, né? Então, como foi feita essa versão, é uma letra que fala assim, é um cara apaixonado por uma mulher e ela pegou e casou com outra. E o cara ainda continua apaixonado, é tipo assim, um fã, né? É realmente um fã, né? Um fã apaixonado, né? Então, é uma música que marcou devido ao refrão dela também, que é muito bom, né? É muito forte o refrão. E ficou marcado, né? Nessa versão aí da música da Maraia, né? E sempre ficou marcada demais. Uma salva de palmas, gente! Para a nossa eterna musa! A musa do Corrô, Paulinha velha! É difícil, é difícil, né? Até para falar, é difícil que a gente volta ao começo, né? Então, é difícil falar, de ver ela ali no palco. É tanto que quando eu comecei a cantar, que eu não vi ela ali, eu me engasguei logo, ela fiquei talado. Então, é difícil, não é fácil. Paulinha é uma pessoa de coração maravilhoso. É um artista completo, né? Ela foi um artista. Somos quatro cantores, né? Um se completava com o outro. Né? A Silvana tinha uma coisa que a Paulinha não tinha, a Paulinha tinha coisa que a Silvana não tinha. Então, se completava. Como o Mel tem o que eu tenho, ele tem o que eu não tenho e ele não tem o que eu tenho. Então, a gente se completava. Por isso que a banda continua sendo quatro cantores. E a importância dela para a gente ali, musas dela, que foi quando eu comecei a gravar, quando eu entrei na banda, foi quando ela chegou, nós começamos a gravar juntos. Teve musas que fez sucesso eu cantando com ela, que era Noite, 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 que era Louca por Ti, que é a versão do Kansas, né? E a importância dela na banda, ela tem um fundamento. Era uma pessoa que sabia ser um artista no palco, ela. E ela sabia se comunicar com o público também. com um legado dela muito bacana, sabe? Demonstração de amar as pessoas, de ser a pessoa como ela é, com alegria. Então, eu quero continuar lembrando dela dessa forma, sabe? Vai vir muita coisa boa aí, nós estamos planejando tudo, deixando tudo bonitinho para o público, para os fãs dela também, né? Tem muita coisa boa que a gente vai fazer aí. Com dor no coração, um aperto no coração, mas a saudade é grande, sabe que a saudade, né, aperta um pouco, né, no coração. Então, a gente tem muita coisa bacana aí para levar com o público, com a hirna. Eu penso que ela está melhor do que nós. Tenho certeza e tenho a convicção disso. Porque quando está no braço do pai, negão, só ele mesmo e ela, ela está muito mais alegre, né? É uma alegria sem fim, né? E nós estamos alegres aqui porque eu sei que ela está bem. Nós sabemos que ela está muito bem. É uma alegria ser tão boa. É uma alegria ser tão fácil, ó. É uma alegria ser tão disappointed. E aí O que é isso?